Exija o seu direito. Agora vamos ver mais um trecho da delação do ex-governador Silvão Barbosa. Ele relata, olha só, uma propina por parte dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Joga a farofa no ventilador aí, de governador, vamos ver. Tendo o Novelli dito nessa reunião que conversaria com os demais conselheiros, verificando o quanto que eles queriam para não impedir os andamentos das obras da Copa do Mundo e demais programas, que o declarante se recorda que o Tribunal de Contas do Mato Grosso chegou, inclusive, a suspender as licitações do programa Mato Grosso MT Integrado, por decisão do conselheiro Sérgio Ricardo, como forma de obrigar o declarante a pagar as propinas exigidas nessa época. Que, alguns dias depois, Novelli retornou ao gabinete do declarante, dizendo que havia conversado com os demais conselheiros e que seria preciso pagar 70 milhões de reais a eles, os conselheiros, para que não houvesse obstruções por parte do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em face ao andamento das obras e que a propina serviria também para que os conselheiros pudessem aprovar as contas do governo do declarante. que, no caso de não pagamentos do valor exigido, o declarante não teria suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e, ainda, os programas de obras seriam interrompidos e obstacularizados. Que, nessa conversa, Novelli informou que as propinas seriam divididas entre ele, José Carlos Novelli e os conselheiros Antônio Joaquim, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Valdir Teis, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sérgio Ricardo, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Walter Albano, atualmente conselheiro do Estado de Mato Grosso. Obrigado.